Olá, sejam bem-vindos a mais o Comer Bem. Eu sou Fernanda Piazza, professora de confeitaria e cake design da Escola de Gastronomia. Hoje eu trouxe uma receita super simples, muito gostosa, que é um alfajor de limão, tá? Recheado com uma ganache maravilhosa de limão, com suquinho do limão, muito gostosa. Então vamos conferir os ingredientes da massa? 1 ovo, 120 gramas de manteiga, 90 gramas de açúcar de confeiteiro, glaçuca, 1 colher de raspas de limão, 5 ml de essência de baunilha, 250 gramas de farinha de trigo, meia colher de chá de fermento ou 4 gramas. Esse alfajor, ele é super simples, a gente vai começar batendo na batedeira, tá? A gente bate... a gente vai fazer igual uma cremagem, que a gente chama, tá? Então a manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tem que estar pomada. E aí a gente vai bater com o açúcar de confeiteiro, que é o glaçuca, tá? Tem o glaçuca, que é o... porque tem duas, né? No mercado hoje em dia a gente encontra o glaçuca e o de confeiteiro, tá? Que é muito, muito, muito fino. Não pode confundir com o impalpável, porque o impalpável ele tem amido, então muda a composição, tá? Então a gente vai bater na batedeira a manteiga e o açúcar até virar um creminho. Virou um creminho, daí a gente vê como é que ficou, tá? Não tem mistério nenhum. Ó, a manteiga tá bem, bem ambiente. Ah, tiver um dia muito frio, é só levar ao micro-ondas um pouquinho, leva de 10 em 10 segundos, tá? Pra não derreter muito, não pode estar derretida. É diferente, tá? Ó, o açúcar, que eu já peneirei esse açúcar, não pode... O açúcar, quando a gente tira do pacote, esse que é fininho, ele sempre tem muitos, muitos grumos. Se eu jogo direto na receita, não fica bom. Então tudo previamente a gente precisa peneirar, tá? Então a gente vai bater aqui e daqui a pouco a gente vê como é que ficou. Muito bem, gente, ó. Virou já um creminho bem branquinho, tá? Então a gente faz esse processo pra suavizar essa manteiga na receita, né? É manteiga. Sempre que a gente utiliza aqui é manteiga sem sal, né? Porque a gente nunca sabe a quantidade de sal que tem num tablete, por exemplo. Então a gente sempre usa manteiga sem sal pra não interferir no sabor. O sal ele realça, mas ele realça até certo ponto. Tem certo ponto que ele interfere, tá? Então, ó, virou um creminho. O que a gente vai fazer com esse creme? A gente vai colocar o ovo, que eu já tirei a película da gema. E vamos colocar a baunilha, tá? O limão é muito interessante assim. Ah, Fernanda, eu gosto muito de limão. Ok, você pode botar mais raspas, menos raspas, né? Na receita tá uma colherzinha, mas pode ser um inteiro. Ou eu quero dar uma intensidade muito maior à massa. Posso botar um pouco mais? Pode, sem problema algum, tá? A gente bota uma quantidade que a gente tem um parâmetro. Mas se não quiser, ou quiser colocar apenas no recheio, também não tem problema. Mas é importante ter, porque já que ele é de limão, pra gente conseguir sentir o limão na massa, sentir o limão no recheio, tá? Então a gente vai colocar tudo aqui pra bater. Eu, como eu acho que é interessante essa questão do limão, eu vou colocar quase a raspa toda. Aqui equivale a um limão, tá? Então a gente bota um pouquinho. Depois se a gente sentir que o aroma tá pouco, a gente coloca mais. Aí a gente coloca o ovo, tá? E a baunilha. E agora vai bater até unificar. Bateu, unificou, ok? A gente vai acrescentar a farinha à mão, tá? Não na batedeira. Botei as jaspinhas, ó. Tá? O cheiro tá, assim, sensacional, porque a gente consegue sentir a baunilha lá no fundo e você consegue sentir as jaspinhas, tá? Se o limão for muito pequenininho, você pode colocar dois, um e meio. Aí vou deixar a critério de vocês, tá? Tiro o excesso aqui. E aí agora a gente vai acrescentar a farinha, tá? E mexendo aos poucos. Eu já peneirei essa farinha. E aí no final a gente acrescenta o fermento, tá? Sempre no final. Se ao terminar de colocar a farinha, você sentir que o limão ficou muito, muito, muito suave, você pode vir na hora e raspar aí mais um pouquinho de limão, tá? Porque também vai ficar bem interessante o gostinho. Pode ser o limão siciliano? Pode ser o siciliano. Eu tô usando taiti, mas pode ser qualquer limão que dê preferência de vocês, tá? Ó. A massa fica muito cremosinha, tá vendo, gente? Ó. E o aroma tá bem forte do limão. Então não precisa nem a gente colocar mais nada aqui, uma vez que ainda vai entrar limão no recheio, tá? O que é o ideal aqui? Agora eu vou acrescentar o fermento, tá? Daí eu vou pegar, vou abrir a massa, vou acabar de misturar, vou abrir. E vou colocar no plástico filme. É importante congelar essa massa, porque pra cortar vocês não conseguem cortar. Fica muito ruim. Então a gente, ah, não tem o congelador de casa, vai congelar normalmente, tá? A gente vai abrir, tentar abrir uma espessura igual, né? A gente vai sentindo com a mão. Eu não sei, todo mundo talvez não tenha régua em casa. Eu vou mostrar quais são as réguas. Se vocês tiverem, ótimo. Se não, a gente tenta com a mão mesmo sentir pra ver se tá tudo igual. Eu vou abrir até sem régua pra vocês verem que é possível. E aí, congelar um pouquinho pra poder cortar. Congelou, cortou, forno, tá? Então é bem rapidinho. Apesar de ter que congelar, não é uma massa demorada, não. Ó. Quando a gente acrescenta o fermento. Ó. Tá vendo? Então a massa é bem molinha, ó. Muito molinha. Então se você for abrir ela assim, não vai conseguir. Você não consegue cortar, não consegue tirar. Então a gente abre no plástico filme e já congela. Congelou, corta, forno. Então vamos lá. Vamos botar no nosso plástico filme e ver. Aí, gente, ó. A massinha bem firme. Não tá grudando a mão, mas se for abrir, a gente não consegue. Então a gente vai colocar aqui, tá? Ó. Vamos perder. Ó. A gente coloca aqui. Eu trouxe aqui pra vocês verem a régua, tá? Conforme eu falei. Ó. Essa régua tem 5 milímetros, tá? E aí a gente consegue ter um padrão de espessura, né? Eu acho que uma vez que a gente tem... Óbvio que não é obrigatório, né? Eu tenho que ter pra fazer o alfajor. Não. Mas toda vez que eu faço uma coisa plana, importante você ter, pra você ter uma linha, tá? É... Mais perfeito possível. Então eu acho interessante a gente adquirir determinadas coisas. Vou colocar agora o plástico filme aqui por cima, pra gente poder abrir, tá? E aí, ó. A gente apoia, né? A régua. E aí a gente consegue ter o quê? O rolo vai passando pela régua e a gente consegue ter uma espessura igual, ó, em toda a massa. Isso é muito interessante. Não tenho a régua, ok. Não tenho a régua. Eu vou abrindo pra lá, vou abrindo pra cá. E aí você vai... Sempre quando a gente abre sem régua, o ideal é você abrir de uma ponta pra outra, de uma ponta pra cá. Do meio pra frente e do meio pra trás. Porque você fica assim, ó. E você vai fazendo quebra-molas, vamos dizer assim, na massa e não é bonito, tá? E aí ela não fica lisinha. Ó, perfeitamente lisa. E a gente vem, ó. A pontinha sempre fica um pouquinho mais grossa. Tá? Ó. Muito bem. E aí agora a gente vai colocar uma placa e vamos levar pra congelar. Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio, tá? Por quê? Ele também precisa de um tempo. Uma trufa, uma ganache, que a base é a ganache, ela precisa de um tempo pra descansar. Porque a gente vai desestabilizar tudo pra estabilizar novamente. Então se você pega... Ah, minha ganache ficou mole. Não, não é que a ganache ficou mole. O ideal é até você deixar assim, três, quatro horas pra ela poder estabilizar, pra a gente conseguir rechear. Não é que ela ficou mole, é porque ela tem que ter o tempo, tá? Então agora a gente vai colocar então isso aqui pra congelar. E a gente daqui a pouco faz a ganache. Vamos então conferir os ingredientes do recheio. 250 gramas de chocolate branco, 50 gramas de creme de leite, suco de um limão e raspas. Então, gente, eu já derreti o chocolate no micro-ondas, tá? De 30 em 30 segundos, uma potência média. Ó. Porque nada mais é que uma ganache que a gente tá fazendo, né? De chocolate branco. Lembrando que é chocolate, tá? Não pode ser cobertura. Sempre chocolate. Aí da marca que vocês, né, preferirem. E aí... Ó. Botar o suco do limão. E aí agora a gente vai colocar a raspinha. Eu não pus quantidade, tá? Né? Mas aí vocês podem ir raspando direto até no preparo. Pode ser meio. Aí depende muito do gosto, tá? Se vocês quiserem puxar pra mais ácido, é interessante. Porque ainda vai vir uma cobertura de chocolate branco por cima. Né? Então, eu acho interessante isso. Botar o quanto vocês queiram. Eu vou botar essezinho aqui. Que eu acho que vai ficar bem bom. Ó. Tá? Apoiar aqui vai ficar mais fácil. E aí a gente coloca esse. Tirar o excesso. A gente volta a misturar. Tá? Pra chegar ao ponto de recheio, ela precisa descansar. Essa ganache. Tá? Pelo menos aí uns... Nas duas horas. No mínimo. Misturamos então as raspinhas. Ó. Tá? Eu botei a raspinha de um limão praticamente. Tá? O suco também de um limão. E aí vocês experimentem na hora. Se vocês acham que precisam de mais acidez, menos. Muito, muito do paladar vai do gosto, né? Então assim, eu acho que pode ser um pouco mais ácido. Porque ainda vai vir... Tem a massa, tem a cobertura, que é de chocolate branco também. Então a gente só tomar cuidado com isso. Ó. A ganache tá bem bonita. E aí a gente pega e coloca... É... Pra descansar na geladeira pra ser mais rápido. Tá? E aí daqui a pouco a gente volta pra ver como é que ficou. Massa congelada. Ó. Bem firme. Tá? Então a gente vai cortar. O tamanho do alfajor também... Geralmente ele é de 5 a 7 centímetros. Tá? Só que eu não quero um alfajor muito grande. Então eu posso fazer um pouco menor. Não tem problema. Eu vou fazer com esse tamanho aqui. Que é 5 centímetros. Tá? E aí ó. Massa congelada. Bem fácil de tirar. Cortei. A gente dá um espacinho de uns dois dedos. Quase três. Porque ele cresce, tá? Lembrando que levou fermento. E aí a gente vai levar ao forno pré-aquecido. 180 graus. Em média 15 minutos. 15 a 20. Tá? E Fernanda, meu forno é muito, 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 muito fraco. Daí talvez 30 minutos. Aí a gente tem que ver como é que vai ficar a coloração. Lembrando que não pode ficar muito escuro. Tá? Porque alfajor. Ele é uma massinha mais branquinha. Né? Exceto de chocolate. Então não é uma massa muito assada. Tá? Ó. Daí a pouco então a gente vê como é que ficou. Tá? Já assamos o nosso alfajor. Agora a gente vai rechear com a nossa ganache de limão. Não pode rechear muito até o final. pra não ficar jorrando, né? Muito recheio. Não é essa a ideia. Então a gente sempre dá um espacinho pra borda. A gente vem fechando. Ó. E aí a gente vai fechando. Rende bastante. Dependendo do tamanho, né? Às vezes você pode fazer mini alfajor. Né? E aí. Tá mais. Eu vou fazer esses aqui. São o suficiente. E aí a gente vai... Eu botei esse papel manteiga aqui. Pra gente poder... É... Banhar no chocolate. Tá? Na cobertura. Tá? Então quando a gente fala em cobertura, é aquele que vai criar aquela casquinha. A gente não vai fazer temperagem, mas a gente vai mergulhar ele no chocolate. Tá? Ó. A gente joga assim. E vem com o garfinho. Aí, ó. Tira o excesso. Dá uma batidinha assim, ó. Tira o excesso. E aí... Você deixa aqui no papel. Pra ele secar. Tá? E aí a gente vai fazer em todos esses. Que alfajor de limão é muito bom. Foge um pouquinho do tradicional, né? O tradicional normalmente é doce de leite, né? Mas, nada que a gente não possa estar criando, né? E aí, ó. Ele fica bem legal. Bem gostoso. É interessante pôr no papel manteiga. Porque depois que secar, vai sair. A gente corta as rebarbas, né? Que ficam. Então é interessante. Aqui a gente, ó. Ajeita. Ficou bem bonitinho, gente. Esse aqui eu fiz de 5 centímetros, tá? Então renderam 5, 6, 7, 8. Renderam 15, tá? Renderia até uns 17, talvez. Com o restinho da massa. Aí você tem que ir abrindo, fechando de novo. Tá? Podem tentar fazer mini também. Ok. E aí, como é de limão, né? A gente vai fazer aqui cobertura, ó. E eu usei o corante para chocolate, tá? É o corante que ele tem... Ele é todo marronzinho. Não pode ser o corante que é pra... O comum não pode ser o... Tem o em pó também, mas a gente tá usando o em gel. Pra chocolate, tá? Como é de limão, eu botei a verdinho. Né? Pra ficar bem legal. Pra nos remeter, né? Eu acho interessante isso. É... Você decorar mais ou menos com o que tem dentro. Né? Se fosse de damasco, talvez poderia ser amarelinho. Enfim. Essas coisas assim. E aí, a gente vem, ó. Isso aqui é um cornê que eu fiz com papel manteiga. Ai, olha que lindo. E aí, a gente pode brincar, pode decorar, enfim. Do jeito que quiser, com mais, com menos. Pode botar cruzado. Enfim. Aí fica muito da criatividade de cada um. Isso aqui eu vou deixar assim. E a gente bota uma. E vai brincando, né? Da maneira que vocês queiram. Cor. Não quiser botar, deixar só branquinho. Então, agora eu vou esperar ele secar. Secando, a gente volta pra experimentar. Tá? Então, gente. Cristalizou. Tá? Ó. O chocolate ficou firme. Agora a gente vai tirar, ó. As rebarbas. Tá? A gente corta com a tesoura. Para, né? Não quebrar. E aí não ficar a massa amostra. A gente corta, ó. Bem rentinho. Pra ficar bem bonitinho o acabamento. E aí vocês, o... Enfim. A decoração com cornê. Fica muito a critério, né? Tá vendo? A gente vai cortando, ó. Ó. E aí, vai ficar um acabamento bem legal, tá? E aí a gente vai colocar aqui. Esse aqui a gente não vai pôr. E tá aqui, gente, ó. Nossos lindos alfajores de limão. E aí agora a gente vai ter aquela grande momento que é experimentar, né? Vamos ver como é que ficou? Muito bem, gente. Então chegou no momento, né? Pra gente poder experimentar. Gostaria de dar uma dica pra vocês que... Em média, ele fica no forno a 180 graus. Dependendo da potência aí do seu forno. Realmente de 10 a 12, 14 minutos, tá? Vamos só prestar atenção. Ele tem que ficar bem branquinho. Não precisa ficar muito, muito assado. Porque é um alfajor, uma massa macia. E o que é o ideal? A gente pode fazer hoje, tá? E banhar no dia seguinte, se preferir. E também comer sempre no dia seguinte, tá? Pra essa massa poder descansar. Então ela fica menos crocante, tá? Então fica essa dica. Então como é um alfajor, eu poderia partir, mas eu vou dar uma mordida. Ele ficou bem bonito. Achei que ficou lindo. Acho que vale muito a pena a gente reproduzir. É super tranquilo, né? Vocês puderam ver, ó. Tá bem sequinho. Vamos ver como é que ficou. Muito bom. Vocês podem perceber, ó. Tá bem recheado. Então você vem, por incrível que pareça, tem chocolate branco, mas não tá doce, tá? É isso que eu acho mais legal, né? Você consegue trabalhar o sabor que você quer. Eu quero mais ácido? Ok. Então nem parece que tem tanto chocolate branco aqui dentro. E ele ainda tá muito fresquinho, então ele tá mais crocante. Se a gente deixa pro dia seguinte, ele fica melhor. Ele fica mais macio, tá? Porque a massa repousa. Eu tenho certeza que vocês vão reproduzir e vocês vão gostar bastante. Tá muito gostoso. Acho que vale a pena aí vocês reproduzirem. Então eu gostaria de agradecer mais esse programa, tá? Aguardo vocês no próximo Comer Bem. Gostaria de lembrá-los que a Escola Superior de Gastronomia fica dentro do Nova Friburgo Caltrain Club. A gente tem várias oficinas. Tem oficina de cozinhas japonesas, oficina de pizza, calzone. A gente vai ter de alfajor e pão de mel. Enfim, a gente tá com muitas coisas legais. Vai ter o curso de panificação também. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Desde já, muito obrigada. Até o próximo Comer Bem. Até o próximo Comer Bem. 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 Comer bem.